Boa tarde, Johnny, meu amigo. Agora que eu vi, ele já bateu 40,5% sobre a banca. Um mês e três dias, né? Tá doido, meu amigo. Agora que eu vi, agora. Surreal, surreal. É, bem dizer, já é uma renda extra, né, Johnny? Bem dizer, já tô com uma rendinha extra, né? Uma renda extra. Devagarzinho, né? Depois vai ampliando mais, aí só vai aumentando mais e mais os ganhos. Show, show. Muito bom, muito bom. Surreal, muito bom mesmo. É, não tá tão devagarzinho, né? Já fez 40% em um mês. Tá bem à frente de todas, né? Por isso que tem que tomar cuidado, você entendeu? Porque você sabe que você pediu pra deixar no agressivo, então tá no agressivo. Eu tô prestando atenção que esse robô aí, ele tem uma perda bem baixa. E quando ele pega o lucro, quando ele retorna o lucro, ele tira, ele recupera aquela que você perdeu e te dá uma gordura acima. Entendeu? É um robô muito diferenciado, Johnny. Muito bem montado esse teu robô aí. Entendeu? Tu saca muito de mercado, meu amigo. Porque o robô vai te dar lucro. Ele vai te dar lucro. Ele vai te dar ganho. Muito, muito bom. O cara que sabe programar um robô, Johnny. Vai aí, uma margem de lucro que eu tô tendo. Com um par de moedas, meu amigo. Um par de moedas. Entendeu? Eu tenho caras aí que botam três pares de moedas, quatro pares de moedas aí e não tem uma lucratividade dessa. Entendeu? Lucra muito abaixo disso aí. Tá top, meu amigo. Top. Céu é o limite, igual você fala, né? Vamos que vamos. Tchau. 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 Tchau.